Grazi, ontem foi aí a estreia do Argel Fux com o Figueirense pela Copa do Brasil e não foi uma estreia muito feliz não. Não, não dá pra dar tão aliviado assim, né? Poderia ter sido bem melhor. A expectativa era... Era pelo menos uma vitória dentro de casa, mas não aconteceu, né Rafa? Fazer o quê? Vamos então de Copa do Brasil, porque o Figueirense recebeu a ponte preta pelo jogo de ida da terceira fase. Mas o placar não se movimentou na reestreia do técnico Argel Fux no comando alvinegro. O primeiro tempo em Florianópolis foi morno. Mesmo com a reestreia do técnico Argel Fux, o Figueirense não conseguiu impressionar o novo comandante. Vontade não faltou, foi a qualidade que andou ausente para os dois times. A melhor chance foi essa do Figueira, no chute de Dodô, que passou o pé. O primeiro tempo da reestreia do técnico Argel no comando do Figueirense não foi do jeito que o torcedor alvinegro imaginava. A equipe não conseguiu apresentar um bom futebol e ameaçou muito pouco o goleiro João Carlos da Ponte Preta. Com algumas mudanças, os times ganharam fôlego, mas repetiram no segundo tempo o roteiro da primeira etapa. Uma noite difícil para quem é torcedor. No lançamento para Rafael Moura, Rimen mandou para fora a chance de balançar as redes. Final no Scarpele. Figueirense 0, Ponte Preta também 0. O jogo de volta é no dia 27 em Campinas. O Figueira busca uma vitória ou um empate com gols para avançar na competição. Um novo 0x0 no placar e a decisão será nos pênaltis. Foi um jogo muito truncado, muito brigado. Tecnicamente não foi bom a partida, mas o mais importante é que a equipe não sofreu gol. Se não dá para você ganhar na Copa do Brasil é você não sofrer gol.